Em quanto tempo conseguimos ver o resultado do método? É preciso ter anos de experiência para ser um executivo? O Kleber está aqui na live. O Kleber é um aluno da bússola executiva. Ele estava há 10 anos no mesmo cargo. Ele veio para a bússola e em um mês ele foi promovido. Eu posso fazer uma live de algumas horas só para te contar cada aluno que foi promovido com o método da bússola em meses, poucos meses. Então você pega alunos que em 9 meses chegaram a uma posição executiva ganhando mais de 30 mil reais fora o dobro que o salário vale com bônus e essa coisa toda. É rápido. É muito rápido. Tem alunos que com duas semanas. Tem alunos que com quatro meses. Tem alunos que com dois meses. E eu vou mostrar para você. No dia 6, você vai ver as oportunidades e os resultados. No dia 6, você vai entender em que velocidade você pode andar quando você tiver realmente o posicionamento executivo no padrão bússola. Tá bom? Tá aí. Tem aluno na live para falar. A Raqueline também se recolocou, estava afastada porque foi cuidar do filho, maternidade e tal e voltou para o mercado e usou muito do que ela aprendeu na bússola e tem uma live com ela linda demais. Vale a pena assistir. Tá aí na live a Raqueline. Assiste a live dela e depois põe no YouTube. Põe lá. Case de sucesso. A Denise no mundo corporativo dentro do setor público, que é tudo travado. Ah, setor público é tudo travado. Mas em quatro meses, o que aconteceu com a Denise? Foi promovida executiva, criaram um cargo para ela, 102% de aumento. Ah, mas não era tudo travado? Não é. É como você se posiciona. Entendeu? É, fica ligado. Então, ter a clareza do jogo, ela é fundamental. E uma coisa que você precisa também é treinar o seu olhar. E por que treinar o olhar? Porque as pessoas enxergam obstáculos, as pessoas enxergam as barreiras, as pessoas enxergam as armadilhas e acreditam nesses obstáculos e paralisam. E quando você treina o seu olhar para transformar problema em solução, aí você joga outro nível de jogo. O problema é a solução. Essa é a frase que tem que estar escrita no seu caderno aí. O problema é a solução. Ah, eu tenho um problema. Qual é o problema? Ah, o meu chefe é centralizador. Ótimo. Qual é a solução? Aprende a se comunicar com ele, facilita a jornada e faz dele o seu grande desenvolvedor. Ah, eu tenho um problema. Pô, estamos com resultado ruim, está ladeira abaixo, só tem bucha aqui na empresa. Se joga, vai para cima das buchas, porque é justamente aí que estão as maiores oportunidades de promoção. Porque se você for capaz de resolver algo que as pessoas não conseguem, você vai se destacar. Agora, é importante, é ir lá e resolver pepino de forma executiva. Vai me promover? Não. Você tem que resolver de forma executiva. Aí você vai realmente gerar valor. E quer ver a maior nuance entre executor e executivo? E o executor, a gente tem que ir lá e resolver tudo, pôr na mão na massa, trabalhando dez vezes mais. O jeito executivo de resolver é ser parte da solução. E não a única pessoa que faz tudo e resolve tudo. Quando você é capaz de mobilizar pessoas na busca por solução, você mostra o quê? Que você é um líder e você pode subir. Olha o detalhe do que eu estou trazendo aqui para você. E as pessoas ficam tão focadas em resolver a execução e esquecem de demonstrar exatamente isso. Você percebe? Que na verdade é muito além disso.